Sejam bem-vindos ao canal JS Livros. Hoje estarei trazendo para vocês o audiobook do capítulo 6 do livro A Primeira Vista, do autor Nicholas Sparks, aqui na JS Livros. Bom, agora vamos iniciar o capítulo de hoje, capítulo 6. Jenner sabia que aquela cena não deveria perturbá-lo. No fundo, tinha certeza de que Lexi não estava interessada em Rodney, mas, enquanto o mês de abril ganhava mais uma semana, ele não conseguia deixar de pensar na cena que tinha presenciado. Quando perguntou a Lexi se alguma coisa diferente havia acontecido naquele dia, ela respondeu que não, afirmando que passará à tarde na biblioteca. Ele poderia tê-la questionado mais sobre aquela mentira, mas não achou que fosse necessário. Lexi ficaria emocionada com as flores e lhe derá um beijo, assim que as receberá. Jeremy tentou analisar se havia algo diferente naquele beijo, se era hesitante, se fora mais longo que o normal, como se significasse uma confissão de culpa, mas não percebeu nada. A conversa na hora do jantar também transcorrerá normalmente, assim como a magia ao sentarem-se na varanda. Mesmo assim, ele não conseguia esquecer a imagem de Lexi de mãos dadas com Rodney. Quanto mais pensava no assunto, mais se dava conta de que eles pareciam um casal de namorados. Embora achasse que essa hipótese não fazia sentido, Lexi e Rodney não poderiam estar se encontrando às escondidas. Ele fora quase todos os dias à biblioteca para fazer pesquisas e estiverá durante todas as noites ao lado de Lexi. Era impossível acreditar que ela passará um único momento que fosse sonhando com a vida que poderia ter tido ao lado de Rodney, se o noivo nunca tivesse aparecido. A própria Lexi contará que Rodney era apaixonado por ela desde criança e que, vez por outra, eles tinham frequentado alguns eventos como um casal, mas que tudo isso tinha ficado no passado. Lexi nunca desejou dar um passo adiante no relacionamento, e ele não poderia acreditar que ela fosse mudar de ideia logo agora. Sim, ele os tinha visto de mãos dadas, mas isso não significava necessariamente que o sentimento de Lexi em relação a Rodney tivesse mudado. Quantas vezes Jeremy não ficará de mãos dadas com amigas? Pelo amor de Deus, seria um sinal de afeto ou apoio, ou apenas uma forma de demonstrar que ela estava ouvindo com atenção, enquanto ele se abria e falava sobre os próprios problemas. Num relacionamento como o de Lexi e Rodney, poderia ter tido um gesto confortador, já que se conheciam a via antes. Ele não podia querer que Lexi começasse a ignorar as pessoas com quem conviverá a vida toda. Certo? Ou que parasse de se importar com elas, não é mesmo? Não for exatamente isso que o levará a se apaixonar por ela? É claro que sim, Lexi tinha um jeito de fazer com que as pessoas ao redor se sentissem as mais importantes do mundo. E isso incluía Rodney, o que não queria dizer que ela o amasse. Sendo assim, não havia motivo para preocupações. Então, por que ele ainda estava pensando naquela cena? E por que, quando o ouviu, Jeremy se sentiu ferido? Pelo ciúme? Por que ela tinha mentido? Talvez fosse mais correto usar a palavra omissão, mas não deixava de ser uma mentira. Finalmente, incapaz de suportar nem mais um minuto, Jeremy se levantou da cadeira, pegou as chaves do carro e foi à biblioteca. Ao se aproximar, ele diminuiu a velocidade e viu o carro de Lexi parado no exato local em que devia estar e observou que a luz da sala dela estava acesa. Ficou ali durante alguns minutos e voltou depressa, quando o aviu. Apesar de se sentir um idiota diante dessa nova obsessão, Jeremy suspirou aliviado. Ele disse a si mesmo, mais uma vez, que não havia motivos para se preocupar, que era ridículo até mesmo admitir a possibilidade de que Lexi estivesse em outro lugar e a sensação de idiotice o acompanhou até a hospedaria. Sim, ele e Lexi estavam bem, pensou, enquanto se incomodava de novo diante do computador, e então se censurou por suas suspeitas, prometendo que daria um jeito de recompensar a noiva no dia seguinte. Ele poderia fazê-la, pensou. Ele deveria fazê-lo, mesmo que jamais admitisse o motivo. Talvez eles saíssem da cidade nesta noite para um jantar romântico. Isso mesmo, ele decidiu. Além de se sentar na varanda, não havia nada, premente na antiga rotina, e uma pequena mudança de ritmo faria muito bem aos dois. Mais que isso, ela ficaria feliz com a demonstração de carinho. Se havia alguma coisa que ele aprenderá sobre o mundo dos relacionamentos, era que as mulheres amam surpresas, e se isso fizesse com que ele se sentisse aliviado da culpa por ter ido espioná-la, melhor ainda. Jeremy ficou satisfeito. Eles precisavam mesmo de uma noite especial. Ele até compraria mais um buquê de flores, e passou os 20 minutos seguintes navegando na internet para descobrir um bom lugar ao qual pudessem ir. Descobriu um telefone operadores, querendo saber se ela já ouvirá falar dele. Ela disse que era excelente. Em seguida, fez as reservas, antes de tomar o banho. Como teria de esperar mais duas horas até o fim do expediente de Lex, que se sentou-se diante do computador, com os dedos posicionados sobre o teclado. Porém, mesmo depois de um dia inteiro sentado à mesa de trabalho, Jeremy percebeu que continuava tão longe de escrever quanto pela manhã, quando saiu da cama. Eu ouvi hoje de manhã, disse Lex, olhando para Jeremy por cima do cardápio. Você me viu? Ela meneou a cabeça confirmando. Vi você passar pela biblioteca. Onde estava indo? Ah, reagiu ele satisfeita, para não tê-lo visto espiando pela janela. Na verdade, não ia a lugar nenhum. Só estava tentando desanuviar a mente, antes de recomeçar a trabalhar. Surpreendida com um buquê de narcisos e com as reservas para um jantar fora da cidade, Lex ficará entusiasmada, como era de esperar. Mas, é claro, o entusiasmo também significa voltar em casa para trocar de roupa e se arrumar, o que acabará atrasando a saída em quase 45 minutos. Quando chegaram ao restaurante, nos arredores de Granville, a mesa já tinha sido ocupada, por outras pessoas, e eles tiveram de esperar cerca de 20 minutos, sentados no bar. Lex se parecia reluntante em fazer a pergunta seguinte, que era óbvia, esperada. Isso tinha razão de ser. Todos os dias ela perguntava como o trabalho dele estava se desenvolvendo, e Jeremy respondia que continuava tudo na mesma. E essa situação já estava começando a desgastar os dois, provavelmente a ela, tanto quanto a ele. Alguma ideia lhe veio à cabeça? Arriscou ela. Na verdade, sim, mentiu Jeremy. Tecnicamente falando, era verdade, mas ele sabia que Lex não se referia àquele tipo de ideia. É mesmo? Ainda estou matutando sobre ela. Vamos ver aonde irá me levar. Que ótimo, querido! Comentou ela, mostrando-se ainda mais feliz. Então vamos comemorar. Ela olhou em volta, observando o salão, que era iluminado por uma luz suave. Os garçons de preto e as velas brancas dispostas sobre a mesa contribuíam para a elegância do ambiente. Como você descobriu esse lugar? Nunca estive aqui. Mas sempre tive vontade de conhecer. Pesquisei um pouquinho e depois liguei para a Doris, respondeu ele. Ela adora esse lugar. Acho que se ela pudesse, teria um restaurante como este, em vez do alecrim. Mas é preciso pagar as contas, certo? Exatamente, concordou Lexi. Você está pensando em pedir o quê? Estava pensando numa bisteca. Jeremy respondeu, analisando o cardápio. Não como uma boa carne desde que saí de Nova York, e batatas gratinadas. A besteca não tem muita gordura? É por isso que acho uma delícia, disse ele, fechando o cardápio, já sentindo água na boca. Mas, ao olhar para a Lexi, percebeu uma ruga no rosto da noiva. O que foi? Quantas calorias você acha que isso tem? Não faço, e nem quero fazer a mínima ideia. Ela forçou um sorriso. Olhou de novo para o menu. Tem razão, disse. A gente não vem a um lugar como este todos os dias. Portanto, qual o problema? Mesmo que sejam, o quê? 500 ou 600 gramas de carne vermelha? Jeremy sentiu até safranzir. Eu não disse que iria comer tudo. Não tem importância. Mesmo que você coma, não tenho que dizer nada. Peça o que você quiser. Vou pedir, afirmou ele, sentindo-se desafiador. No silêncio, ele a observou estudar o cardápio. Pensando bem, era mesmo bocado de carne vermelha, cheia de colesterol e gordura. Os nutricionistas não dizem que só se deve comer 90 gramas de cada vez? E esse filé? Quantas gramas tinha? 400 e 50? 600? Dava para alimentar uma família inteira. Ah, e daí? Ele era jovem e já decidirá se exercitar no dia seguinte. Correr, fazer algumas abdominais extras. O que você está pensando em pedir? Ainda não decidi. Não sei o que estou com vontade de comer, mas acho que vou pedir o atum grelhado ou o peito de frango recheado com molho à parte e legumes no vapor. É claro que é isso que você vai pedir. Algo leve e saudável, Jeremy pensou. Ela vai se manter magra e em forma, mesmo grávida, enquanto ele vai sair rolando do restaurante. Jeremy pegou o cardápio novamente, observando que ela fazia de tudo para ignorá-lo, o que demonstrava obviamente que ela tinha percebido. Analisando os pratos oferecidos, ele foi para a sessão de frutos do mar e aves. Tudo parecia delicioso. Só não era tão delicioso quanto a bisteca. Ele fechou o cardápio mais uma vez, pensando que aquela era uma culpa da qual ele não precisava. Desde quando comida começará a ser reflexo do caráter. Se ele pedisse algo saudável, era uma boa pessoa. E se pedisse uma comida pouco saudável, seria uma pessoa ruim? Ele resolveu pedir a bisteca, mas só comeria metade, talvez menos, e não seria com nenhum desperdício. Ele levaria o restaurante para casa, balançou a cabeça, satisfeito com a decisão que tinha tomado. Quando o garçom apareceu, Lexi pediu um suco e o peito de frango recheado. Jeremy disse que queria o mesmo suco. E para comer, ele sentiu o olhar de Lexi. O atum, respondeu ele, mal passado. Quando o garçom se retirou, Lexi sorriu. Atum? É. Ele me pareceu bom, quando você mencionou. Ela deu de ombros, e Jeremy não entendeu o significado daquele gesto. O que foi agora? É que este lugar é famoso pela carne. Eu estava pensando em experimentar um pouquinho da sua. Jeremy sentiu os ombros vergarem. Fica para próximo, respondeu. Por mais que tentasse, Jeremy tinha a certeza de que nunca entenderia as mulheres. Houve algumas vezes, quando estava namorando, que ele achou que estivesse quase conseguindo, que seria capaz de ler as expressões sutis e os maneirismos femininos, e usá-los a seu favor. Mas, esse jantar com Lexi demonstrava que ele ainda tinha um longo caminho a percorrer. O problema não estava no fato dele ter pedido atum em vez de carne. Era mais profundo. O verdadeiro problema era que a maioria dos homens desejava a admiração da mulher. Consequentemente, para alcançarem esse objetivo, fariam qualquer coisa. Jeremy suspeitava de que as mulheres nunca conseguiram aprender esse simples ato. Por exemplo, elas acham que, se o homem passa muito tempo no escritório, ele o faz porque acha que o trabalho é o mais importante em sua vida, quando não é nada disso. Não têm nenhuma relação com o poder pelo próprio poder. Para alguns homens, é mesmo. Mas, só para a minoria. É o fato de que as mulheres são atraídas pelo poder pelas mesmas razões que os homens são atraídos por mulheres jovens. São traços evolucionários, passados de pais para filhos, desde os homens às cavernas, e ninguém tem controle sobre isso. Muitos anos atrás, Jeremy escreverá uma coluna sobre as bases revolucionárias do comportamento. Assinalado que, entre outros fatores, os homens se sentem atraídos por mulheres jovens, bonitas e de corpo bem feito, porque elas tendem a ser férteis e ter boa saúde. Em outras palavras, Em outras palavras, são parecidas com toda a possibilidade de gerar filhos fortes, e que, por sua vez, as mulheres se sentem atraídas por homens que parecem poderosos o bastante para protegê-las e cuidar delas e de sua prode. Ele recebeu muitas mensagens a respeito da coluna, mas o mais estranho foram as reações. Enquanto os homens tendiam a concordar com essa tese sobre a evolução, as mulheres discordavam dela, com frequência, de forma veemente. Poucos meses mais tarde, ele escreveu outra coluna sobre as diferenças, usando trechos das cartas como exemplo. Mas ainda que conseguisse entender de maneira objetiva que optará pelo atum para que Lexi o admirasse, dessa forma tornando-o poderoso, Jeremy não era capaz de entender o que fazia o coração dela para optar. E a gravidez só piorava a situação. Ele não possuía nenhum conhecimento sobre gravidez, mas se tinha alguma coisa certa na vida, era a de que mulheres grávidas têm desejos estranhos. Lexi podia ser especialista em praticamente tudo, mas ele estava pronto para o que quer que ela lhe impedisse nesse departamento específico. Seus irmãos o tinham alertado de que deveria esperar qualquer coisa. Uma cunhada teve desejo de comer salada de espinafre, outra pastrame com azeitonas. Outra acordava no meio da noite para tomar sopa de tomate com queijo cheddar. Logo, quando não tentava escrever, Jeremy estava a caminho do mercado. Para encher o carrinho com tudo o que podia imaginar, qualquer coisa que pudesse satisfazer os desejos de Lexi, por mais estranho que fossem. Entretanto, o que ele não podia esperar eram as mudanças de humor irracionais. Certa noite, cerca de uma semana depois do jantar do restaurante Ingridville, Jeremy acordou com o choro da noiva. Quando se virou, viu que ela estava sentada na cama, com as costas apoiadas na cabeceira. Como ainda estava escuro, ele mal poderia vê-lo, mas percebeu a pilha de lenços de papel usados no colo dela. Ele se sentou. — Lex, você está bem? Algum problema? — Desculpe — disse ela com a voz de quem estivesse resfriado. — Não queria acordar. — Não se preocupe. Não tem problema. O que aconteceu? — Nada. Ela parecia ter dito dada. Jeremy a observou, ainda sem saber o que estava acontecendo. O fato de ele estar olhando não a impediu de chorar. Ela fungou outra vez. — Só estou triste — explicou ela. — Quer que eu lhe traga alguma coisa? — Pastrame, soba de tomate. Lex se psanejou, em meio às lágrimas, como se tentasse ter certeza de que tinha entendido direito o que o noivo disserá. — Por que eu iria querer pastrame? — Por nada — respondeu ele, arrastando-se para perto dela. Ele a abraçou. — Então você não está com fome? — Não está com desejos estranhos? — Não. Só estou triste. — E você não sabe por quê? De repente, Lex se caiu em prontos outra vez. Um choro sentido que fazia seus ombros tremerem. Jeremy ficou com um nó na garganta. Não havia nada pior que o choro de uma mulher. E ele tentou acalmá-la. — Fique tranquila — murmurou. — Vai ficar tudo bem. Seja lá o que for o que você esteja sentindo. — Não vai, não — respondeu ela, debulhando-se em mais lágrimas. — Não vai ficar nada bem. — Nunca vai ficar bem. — Mas o que aconteceu? Depois de um longo tempo, Lex conseguiu recuperar algum controle. Finalmente, ela o encarou. E seus olhos estavam vermelhos e inchados. — Eu matei o meu gato — anunciou ela. — Havia muitas respostas possíveis que ele poderia esperar. Que ela desse. Ela estava se sentindo sobrecarregada com tantas mudanças na vida, por exemplo. Ou que ela estava sentindo muita saudade dos pais, que estava emotiva. E talvez a explicação para isso estivesse nas taxas hormonais. Jeremy não tinha a menor dúvida de que a crise emocional tinha relação com a gravidez. Mas aquela explicação não tinha nada de previsível. Logo, só lhe restou esperar em silêncio. — O seu gato? Arriscou ele depois de esperar e de quase se recuperar da surpresa. Ela balançou a cabeça, afirmando, e pegou outro lenço de papel, falando entre os soluços. — Eu matei o gato. — Hum, fez Jeremy. Na verdade, ele não sabia o que dizer. Ele jamais virá um gato por ali, nem nunca o ouvirá comentar sobre um. Ele tampouco sabia que ela gostava de gatos. Enquanto ele tentava entender, ela continuou falando, com voz ainda rouca. E pela linguagem corporal de Lexi, ele pôde perceber que ela ficará magoada com aquela resposta. — É só isso que você tem a dizer? Jeremy estava totalmente perdido. — Deveria concordar com ela? Você não deveria ter matado o gato? Deveria apoiá-la? Eu ainda acho que você é uma boa pessoa, mesmo tendo matado aquele gato. Deveria mostrar-se compreensível o danado daquele gato bem que mereceu. Ao mesmo tempo, buscava freneticamente, na memória, a lembrança da existência de um gato. E se o animal tivesse existido de fato, como ele se chamaria? Como ele se chamava? E se esforçava para entender como é que ele podia ter passado tanto tempo lá, sem nunca ter visto um tal bichano. Mas, num momento de inspiração quase divina, a resposta perfeita lhe veio à cabeça. — Por que você não me conta o que aconteceu? Pediu ele, em um tom tranquilizador. Era exatamente isso que ela precisava ouvir, graças a Deus, e os suspiros começaram a serenar. Mais uma vez, ela soou o nariz. Eu estava lavando a roupa e esvaziei a secadora para colocar mais uma leva de peças íntimas. Sabia que ele gostava de lugares mais quentinhos. Mas eu me preocupei em verificar se ele estava ali e fechei a porta. Eu matei o Botts. — Botts. Já entendi. O nome do gato era Botts, pensou ele. Entretanto, essa descoberta não esclarecia outros pontos da história. Quando foi isso? Ele fez uma nova tentativa. — No verão. E Lex expirou. — Enquanto eu fazia as malas para ir a Chapéu Hill. — Ah, nós estamos falando de quando você foi para a faculdade, concluiu ele, com uma sensação de triunfo. Ela o olhou, demonstrando estar confusa e irritada. — É claro! Você achou que eu estivesse falando sobre o quê? Jeremy sabia que era melhor não responder. — Desculpe-me por interromper. Continue. Pediu ele, fazendo o máximo para se mostrar compreensivo. — Botts era meu bebê. — Prosseguiu Lexi com a voz branda. — Ele foi abandonado e eu o encontrei quando ainda era um filhotinho. Durante todo o ensino médio, ele dormiu comigo na minha cama. Era muito fofo. Os pelos eram um pouco avermelhados e as patinhas brancas. Eu sabia que Deus o tinha enviado a mim para que eu o protegesse. Eu o protegi até deixá-lo trancado no secador. Lexi pegou outro lenço de papel. — Ele deve ter entrado na máquina quando eu não estava prestando atenção. Botts já tinha feito isso outras vezes. Por isso, eu sempre ficava atenta para ver se ele não estava lá dentro, mas... Não sei por quê. Naquele dia, eu não olhei. Fui passando as roupas da máquina de lavar para a secadora. Fechei a porta e apertei o botão. As lágrimas recomeçaram a brotar de seus olhos. E ela continuou o relato com as palavras entrecortadas. Eu estava lá embaixo meia hora depois. Eu, então, ouvi o barulho. Quando fui verificar, eu achei... Nesse momento, ela perdeu o controle e recostou-se em germe. Instintivamente, ele a puxou para perto de si, murmurando palavras de conforto. — Você não matou o gato. Foi um acidente. O soluço se intensificou. Mas você não percebe... Não percebe? Perceber o quê? Que eu serei uma péssima mãe e tranquei meu gato na secadora. Eu simplesmente a abracei. E ela continuou a chorar. Contou Jeremy durante o almoço no dia seguinte. Por mais que eu dissesse que tinha certeza de que ela seria uma excelente mãe, ela não acreditava, chorou durante horas e nada que eu dissesse ou fazia ajudava. Até que, finalmente, ela adormeceu. E quando acordou, estava ótimo. — É a gravidez! — explicou Doris. — É como um enorme amplificador. Tudo fica maior. O corpo, a barriga, os braços. E também as emoções e as lembranças. As mulheres fazem malucuras de vez em quando. E tem as atitudes mais estranhas. Atitudes que jamais teriam em circunstâncias normais. O comentário de Doris trouxe de volta à mente de Jeremy a imagem de Lex, de mãos dadas com Rodney. E por um instante, ele se perguntou se deveria mencionar o fato. Mas imediatamente descartou a ideia. Doris leu a expressão em seu rosto. — Jeremy, tudo bem com você? Interessou-se em saber. Ele balançou a cabeça e respondeu. — Tudo bem. Muita coisa tem acontecido nos últimos dias. Em relação ao bebê? Em relação a tudo. Casamento, a casa, tudo. Há tantas coisas que precisamos fazer. Vamos fechar a compra da casa no fim do mês. E Cherkin só conseguiu autorização para a primeira semana de maio. Tem sido dias muito estressantes. Ele olhou para Doris. Aliás, obrigado por ajudar Lex com os planos para a festa. — Não precisa me agradecer. Depois de nossa última conversa, achei que seria o mínimo que eu poderia fazer. Na verdade, nem há tanta coisa assim. Vou preparar o bolo e levar os petiscos para a recepção ao ar livre. Mas, fora isso, não há muito o que fazer. O importante era a autorização. Vou cobrir as mesas de piquenique. Na parte da manhã. O florista vai colocar os arranjos e o fotógrafo já foi contratado. Ela me disse que finalmente escolheu o vestido. É verdade. E escolheu também o de Rachel, que será a dama de honra. O vestido se esfarçará a barriga de Lex? Doris riu. Essa foi a exigência que ela fez. Mas não se preocupe. Ela estará linda. Mas se vê que está grávida. De qualquer forma, acho que as pessoas já estão começando a despeitar. Ela fez um sinal em direção a Rachel, que estava limpando a outra mesa. Acho que ela sabe. Como ela poderia saber? Você disse alguma coisa? Claro que não. Mas as mulheres sabem quando o outro está grave. Já ouvi gente comentando o assunto em voz baixa na hora do almoço. É claro que o fato de Lex ficar olhando roupas de bebê na loja de Jerkin também não ajuda muito. As pessoas percebem essas coisas. Lex não vai ficar nem um pouco satisfeita quando souber disso. Ela não vai se importar. De qualquer forma, maneira, não com o passar do tempo, além disso. Ela mesma não acredita que tenha conseguido manter a gravidez de segredo por tanto tempo. Isso quer dizer que agora posso contar a minha família? Acho. Doris começou a explicar bem devagar. Que é melhor você perguntar isso a Lex. Ela ainda tem medo de que não goste dela, principalmente por estarmos fazendo um casamento com tão pouca gente. Ela se sente mal por não poder convidar todo o clã. Ela sorriu. Aliás, foi ela quem usou essa palavra. Só a estou repetindo. E ela se explica bem. Eles formam um clã. Mas um clã controlável. Quando Doris pegou o copo sobre a mesa, Rachel foi até lá e levou uma jarra de chá. Quer mais? Obrigada, Rachel. Negudei seu diário. Ela encheu os copos. Está animado com o casamento? Começando a ficar. Como foram as compras com o Lex? Divertido. Foi agradável sair um pouco da cidade. Aposto que você me entende muito bem. É claro que entendo. Pensou o German. Aliás, falei com Alvin e ele mandou lembranças. Disse o German. Mandou? Ele disse que está ansioso para ver você outra vez. Mande minhas lembranças aí também. Ela mexeu no avental. Vocês querem torce de nozes? Acho que ainda sobraram alguns pedaços. Não, obrigado. Respondeu o German. Não aguento comer mais nada. Para mim também não. Disse Doris. Enquanto Rage se dirigia à cozinha, Doris pôs o guardanapo sobre a mesa e voltou a atenção para Jerob. Fui ver a casa ontem. A obra está indo bem. Está. Nem notei. Tudo vai ficar pronto. Ela procurou acalmá-lo, ao perceber seu tom de voz. As pessoas podem trabalhar num ritmo lento por aqui, mas tudo acabou sendo feito. Só espero que a casa fique pronta antes de eu beber e ir para a faculdade. Acabamos de descobrir alguns danos causados por cupim. O que você esperava? É uma casa velha. É igual a um filme, um dia a casa cai. Tem sempre mais alguma coisa que precisa de conserto. Eu poderia ter lhe dito isso nem até mão. Por que você acha que a casa ficou à venda por tanto tempo? E por favor, por mais cara que seja, ainda é mais barata que qualquer lugar em uma rata, não é? Certamente é mais frustrante. Doris o encarou. Pelo que estou sabendo, você ainda não está escrevendo. Como? Você me ouviu bem. Muito bem. Replicou ela, com a voz macia. Sua escrita é quem você é. É como você se define. E você não consegue escrever. Bem, é como a gravidez de Lex, no sentido de que amplia tudo. Doris tinha razão. Já me concluiu. Não era o custo de casa nova, nem os planos para o casamento, nem o bebê, nem tampouco o fato de ele ainda estar se adaptando à vida a dois. Qualquer estresse que ele estivesse sentindo se devia basicamente ao fato de ele não conseguir escrever. No dia anterior, ele enviará a coluna seguinte, restando agora apenas quatro já escritas. E seu editor começava a deixar mensagens no celular, indagando o porquê da falta de contato. Até Nat estava começando a se preocupar. Em vez das mensagens sobre a possibilidade de Erwin escrever algo para a TV, Nat agora queria saber se ele estava trabalhando em qualquer coisa que fosse. No início, foi fácil inventar desculpas. Tanto o editor quanto Nat entenderam como sua vida tinha mudado. Mas, agora, quando continuou a desafiar a mesma alandainha, padrão, até Jero me percebeu que suas palavras pareciam exatamente o que eram. Apenas desculpas. Mesmo assim, ele não podia entender o que estava errado. Por que seus pensamentos ficavam tão confusos toda vez que ele se sentava na frente do computador? E por que isso acontecia quando ele precisava escrever algo que o habilitasse a pagar as contas? Esse era o problema. Alvin mandava e-mails regularmente. Jero era capaz de digitar uma longa resposta, em apenas alguns minutos. O mesmo acontecia quando seus pais ou irmãos lhe enviavam mensagens. Ou se tivesse de escrever uma carta, ou talvez anotações sobre algum interesse que virá na internet. Conseguia escrever sobre programas de televisão, conseguia escrever sobre negócios ou política. E ele sabia disso porque tinha tentado. De fato, era fácil escrever sobre qualquer tema, desde que não tivesse nenhuma relação com os assuntos nos quais ele era especialista. Nessas situações, ele simplesmente era dominado por um branco total. Uma ausência completa de ideias. Ou, pior ainda, sentia que nunca mais seria capaz de escrever. Jeremy suspeitava que seu problema estivesse ligado à falta de confiança. Era um sentimento diferente, que ele jamais experimentará antes de se mudar para Bonny Creek. Perguntou a si mesmo se este seria o diagnóstico. A mudança? Foi depois da mudança que o problema começará. Não tinha nenhuma ligação com a casa, os preparativos para o casamento, ou qualquer outro assunto. Jeremy ficará bloqueado desde sua chegada à cidade. Como se a decisão de se mudar para Bonny Creek tivesse um preço oculto a ser pago. Essa hipótese sugerida é que ele seria capaz de escrever em Nova York. Entretanto, será que seria mesmo? Ele refletiu por uns instantes e balançou a cabeça em sinal de negação. Não fazia diferença. Ele estava ali, em menos de três semanas. No dia 28 de abril, ele fecharia a compra da casa. E, logo depois, seguiria para sua despedida de solteiro. Uma semana mais tarde, no dia 6 de maio, seria um homem casado. Querendo ou não, este era o seu lar agora. Ele pousou o olhar sobre o diário de Dóris. Como poderia começar uma história sobre ele? Não que ele tivesse essa intenção, mas só como experiência. Abrindo um documento, em branco, na tela do computador, Germain começou a refletir sobre o assunto, com os dedos sobre o teclado. Mas, nos cinco minutos seguintes, suas mãos não se moveram. Não havia nada, nada mesmo. Não conseguia pensar em uma única ideia com a qual pudesse começar. Passou as mãos nos cabelos. Dóris, frustrado, ansiando por mais um intervalo, imaginando o que fazer. Decidiu que não visitaria a obra da casa de jeito nenhum, pois voltaria de péssimo humor. Em vez disso, entrou na internet, desejando passar o tempo. Ouviu o barulho do modem funcionando. Observou a tela carregar. E deu uma olhada geral na página que se abriu, percebendo que tinha duas dezenas de mensagens novas. Clicou na caixa de entrada. Quase todas as mensagens eram um lixo eletrônico. E ele as deletou sem abrir. Nath também tinha enviado uma mensagem, perguntando se Dierma prestará atenção em alguns artigos sobre uma chuva de meteoros que tinha acontecido na Austrália. Ele respondeu que já tinha escrito quatro colunas sobre meteoros, uma delas no ano anterior, mas que agradecia a ideia. Ele quase deletou o último e-mail, cujo assunto estava em branco, mas mudou de ideia e se viu olhando fixamente para a mensagem. Então logo ela carregou na tela, sentiu a boca secar e não conseguiu desviar os olhos. De repente sentiu que não podia respirar em uma mensagem simples e o cursor intermitente aparecia a zombar dele. Como você sabe que a filha é sua?